Hoje é quinta-feira, Paula Soares, e aí o que a gente espera para a sexta-feira também, para o fim de semana também, para o Natal, se você quiser de repente emendar o dia, Paula. Bom dia, Carla, Ellen, Megali, bom dia a todos. Então, a gente ainda começou o dia de hoje com um pouquinho de neblina aqui em São Paulo, temperaturas baixas, mas agora o sol já está começando a aparecer, tanto no sul do estado, quanto aqui na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, e ele que vai predominar nas próximas horas. Então, hoje é um dia bem quente aqui em São Paulo, nós podemos ter a maior temperatura do inverno, então desde o finalzinho de junho até o momento, essa deve ser a maior temperatura, 29 graus é a máxima aqui para a capital paulista, litoral hoje com temperaturas passando dos 30, na região da Baixada Santista hoje temperatura é na casa dos 33, no interior variando de 30 a 34, então tem um grande aquecimento aí pela frente, muito sol e nadinha de chuva, é um dia muito seco. A gente até vai sentir algumas rajadas de vento ao longo do dia, porque isso já anuncia a aproximação de uma frente fria, mas hoje ainda não muda nada. Agora, a partir de amanhã, ela já vai trazer algumas mudanças, então o que a gente pode fazer de resumo de amanhã até o comecinho da próxima semana é que vai ter mais umidade em áreas do sul e do leste de São Paulo, não vai chegar chuva para todo o interior, mas a gente vai ter um pouquinho de chuva aqui sobre a capital, principalmente no fim de semana, o litoral amanhã já fica mais nublado, com chuva, e vai diminuindo as temperaturas. A gente não vai ter um frio intenso não, viu? O dia mais friozinho deve ser o sábado, aqui na capital paulista com máxima na casa dos 21, 22 graus, mas é isso, né? A gente vai ter dias mais úmidos, em que a gente respira melhor, em que não tem tanta poluição, né? Terá mais nuvens também nesses dias e com um pouco de chuva. Agora, quem mora no centro do estado, ali próximo à região de Bauru, Assis, Botucatu, região de Rio Preto, lá no norte do estado, noroeste, essas regiões ainda não vão ser muito influenciadas, não. Até tem uma leve diminuição do calor, mas nem vai fazer frio e nem vai chover. Então, como é normal nessa época do ano, as frentes frias ainda não conseguem influenciar grande parte do Brasil. Então, são só essas áreas mais costeiras que recebem essas mudanças. Mas, então, amanhã a gente já começa a ver algumas mudanças aqui em São Paulo. Pois é. E o Gustavo Clemonini, nosso ouvinte, disse que a rinite dele adora essa mudança no tempo, essa loucura toda. Até quando a rinite dele vai ficar atacada, hein, Paulo? Pelo menos até o fim dessa semana, né? Você está dizendo da próxima semana. A gente tem aquela variação enorme. Mas aí, gente, o inverno vai até... Falta muito ainda para acabar, né? Faltam dois meses. Não, um mês e meio, né? A gente já está no dia 4 de agosto. Um mês e meio. Mas daí chega a primavera aqui também. Para a rinite também não é lá muito confinada, né? É 21 de setembro, né? Começa a primavera. Isso. É isso. É, a gente vai ter um alívio da secura. Então, nesses próximos dias ele vai respirar melhor. Mas eu tenho muito problema com essa mudança de tempo. Então, é provável que eu ainda fique ruim mais alguns dias aí. Porque vem essa chuvinha, vem a queda de temperatura e depois vai esquentar de novo na semana que vem. Então, fica nesse sobe e desce, né? E aí, é difícil para quem tem rinite também. E aí, é difícil para quem tem rinite também.